Música Em 1946, talvez buscando alívio para o espírito depressivo do pós-guerra, a Organização Mundial da Saúde reinventou o Nirvana e chamou o de saúde, um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não meramente a ausência de doença ou incapacidade. À primeira vista, poderíamos não dar atenção a essa intrigante definição que teve o duvidoso mérito de alimentar em todo mundo que se diz civilizado um novo misticismo sanitário. Porém, não acredito que se deva fingir indiferença perante o poder simbólico das ideologias, principalmente quando catalisam tanto desejo e energia. O que é saúde? É o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Naumar de Almeida Filho, mestre em saúde comunitária, PhD em epidemiologia e professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. E Dina Ceresnia, doutora em saúde pública, pós-doutora em filosofia e pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz. Sejam bem-vindos. Eu abri o programa falando daquela definição de 1946 da Organização Mundial da Saúde, que transforma o conceito num novo nirvana, como você fala aqui no livro. E aqui tem umas pessoas que você cita também como grandes parceiros com quem você foi trocando para chegar a esse trabalho que dá um nó na cabeça da gente. Juan Samarra, Maciris Clia, Jair Nilsson País, Denise Coutinho, a própria Dina e outras pessoas. E quando eu vi o Maciris Clia aqui, eu lembrei de um livro que tem de um diálogo dele com o Rubem Alves, em que eles falam justamente desse conceito, da amplitude desse conceito, que ele se aproxima de uma felicidade. Esse conceito, saúde, bem-estar, físico, mental e social, de alguma maneira ele impulsiona essa discussão do que é a saúde? Ele complexifica para a gente chegar em alguns conceitos sobre saúde? Eu acho que não. Ele, na verdade, cria uma falsa ideia de que a saúde você pode explicar por uma definição. E isso até atrapalha um pouco. e, na verdade, desencoraja a que a gente continue refletindo. A saúde tem até uma discussão secular de se é, de fato, um conceito, se é um objeto científico, ou se é tão amplo que transcende o olhar da ciência. E um conceito que, desde muito tempo, vem se tentando pegar. A gente chega lá nos filósofos, a saúde também é muito boa para filosofar sobre. Seria isso uma busca constante e, enquanto a gente busca, a gente vai falando sobre saúde? É, eu acho que até esse conceito da OMS, num certo sentido, ele abriu porque ele oficialmente se ampliou a ideia de saúde numa discussão não restrita ao campo médico específico. Então, um reconhecimento oficial de que vários aspectos interferem no que seria a saúde. Mas essa definição, se a gente for pensar como definição, realmente é impossível de ser feita de uma maneira precisa, objetiva, porque saúde, para cada um, ela pode ser uma outra coisa. E, além disso, tem um outro problema nessa definição, e que isso está muito presente na definição da OMS, é como se fosse essa ideia do nirvana, um bem-estar absoluto, como se fosse da vida, e possível na vida, não haver esse bem-estar, essa estabilidade ou essa sensação perene de satisfação. A saúde talvez seja a própria capacidade, se for pensar numa filosofia, ou pensar filosoficamente saúde, a saúde seria uma capacidade, inclusive, da gente lidar com as dificuldades. E também não há como negar uma coisa que é incontornável, que é inevitável, que é a morte. Eu acho que essas definições de saúde, elas, ao negarem a finitude, elas acabam por se fragilizar. Eu acho que a vida é uma constante relação com o que é passageiro. Então, esse movimento e essa dinâmica e essa presença da morte, talvez seja a maior dificuldade e algo que a gente precisa realmente pensar filosoficamente em relação a esse tema. E aí, o conceito de doença também, que o livro o tempo inteiro traz, né? Muitas vezes, a definição vem pelo negativo, né? É a ausência de doença. E traz aqui, entendendo, é muito interessante, né? Porque começa a trazer, primeiro, a origem etimológica da palavra saúde, né? Que é salus, salvos, sanitas, sanus, né? Que já vai abrindo caminho para essa filosofia, que eu acho que é bem saudável. E também as várias definições de saúde, de doença, digo, né? Como é que esse diálogo entre essas definições, essas origens etimológicas, vão ajudando a gente a tocar essa discussão para frente? Essa foi uma parte que eu gostei muito de trabalhar, porque tem vários temas inesperados. Um deles se falou sanus. Sanus são santo, sagrado. Então, tem uma concepção de sacralização dessa felicidade, ou desse estado de bem-estar, dessa saúde. E quando se diz assim, salvo, significa não ferido. Salus, salvo, é alguém que não foi ferido em alguma batalha. Então, tem esse conceito de integralidade. Mas o que eu achei mais curioso nessa exploração da etimologia histórica, é que salus vem do latim, que é uma direta transferência de um radical grego, que os latinos pronunciavam como solus, e que é holus, que é integral. A saúde é essa integralidade. Por isso que... Daí vem o holístico, que se usa bastante. O holístico, que se usa bastante. Quando você diz assim, saúde holística, é uma redundância. Já que o conceito de saúde é tão integral, de holístico também, né? Está se falando... E a raiz é a mesma. A raiz é a mesma. Volta, chega no mesmo lugar. Chega no mesmo lugar. Mas vejam, os significantes são totalmente distintos. Saúde e health. Aparentemente não tem a origem comum, mas tem holus, no grego. Você trouxe uma coisa que talvez seja o pensamento comum sobre o assunto. É que saúde é o contrário de doença, não é? Todos nós somos sadios e doentes, no sentido de processos patológicos em curso. Hoje em dia, é praticamente impossível você pensar alguém que não tem algum processo infeccioso em curso. E até mesmo uma das ideias mais antigas sobre saúde é que saúde é um equilíbrio entre as forças da vida e as forças da morte, entre as forças da doença e as forças da saúde. E esse equilíbrio é um equilíbrio instável. Ele não é um equilíbrio definitivo. Essa ideia é muito antiga, mas também é muito atual. E talvez, filosoficamente, é aquela que é de mais difícil apreensão pela ciência. Porque a ciência busca objetos disciplinados, objetos estáveis, que você pode estudar com conforto. Só que estudar saúde é diferente de estudar doença, porque a doença se define pela positividade. Você, inclusive, dá nomes às diferentes doenças. E o que a Dina falou é que você tem infinitos modos de estar sadio. E eles não têm nome. É, a gente não tem como precisar, né? Hoje estou me sentindo... Com essa saúde diferente. Com saúde... Não. Com três quartos de saúde, né? É, essa questão também que você falou, três quartos, é a coisa da quantificação, né? O quanto se está ou não se está saudável, ou o que precisamos medir para avaliarmos se estamos ou não estamos saudáveis. Na verdade, a coisa não é por aí. Mas se tenta o tempo inteiro, desesperadamente medir, né? Medir, definir, precisar e tornar estável aquilo que não é. Até essa ideia de equilíbrio, né? Quando a gente fala em equilíbrio, se pensa muito assim numa estabilidade. Mas o equilíbrio, ele é em si o próprio movimento. A instabilidade... É assim, é o equilíbrio no movimento, na instabilidade. E essa instabilidade é um dinamismo onde saber lidar com a perda, né? É fundamental para ser saudável. Saber lidar com as transformações é fundamental para ser saudável. Talvez é uma palavra muito boa para, assim, se tornar um equivalente. Não é um equivalente, mas também não é um sinônimo, mas, assim, falar em termos de saúde é a questão da criatividade. Porque é justamente ser criativo é que é a possibilidade de criar novas formas de vida, criar novos recursos, criar novas condições para lidar com as condições que mudam. E isso não acontece na vida sem tensão, sem perturbação, sem alguma dor, sem algum sofrimento. Então, esse ideal de uma saúde estável, ele é um ideal asséptico que fragiliza mais do que fortalece. O livro deixa claro também que estamos tratando de um problema que é simultaneamente filosófico, científico, tecnológico, político e prático. Ou seja, além da dificuldade de aprender, apreender esse conceito, ele é aprendido e trabalhado por todas essas vertentes aqui de pensamento. Isso tudo vai deixando a gente ainda mais, vai deixando essa discussão ainda mais complexa. Porque, de acordo com o olhar que retira a saúde para si, as definições, elas se multiplicam. Científico e tecnológico, vocês falaram bastante aqui na ciência, na necessidade, muitas vezes, que a ciência tem de querer estabilizar coisas. Me lembro também da medicina, que durante muito tempo também, durante muito tempo não, a medicina em si tem muitas dificuldades também de lidar com a morte, por exemplo. Como se isso fosse uma falha, né? Ah, não consegui, morreu. Quando é apenas o curso natural. Como é que fica essa questão dos profissionais de saúde, que lidam constantemente com esse binômio saúde-doença, essa dificuldade também de apreender esse movimento constante? Primeiro, tem uma questão de formação desse pessoal. Apesar do nome dizer profissional de saúde, são pessoas que são treinadas para reconhecer, para lidar, para tratar a doença. Muito pouco no nosso sistema de formação valoriza a vida das pessoas. Tanto que você aprende cirurgia com base em anatomia, que é, até recentemente, fundamentalmente treinada sobre cadáveres, sobre mortos. Isso até vários grandes pensadores, Foucault, chamava atenção no nascimento da clínica. Você constrói um saber para a vida com base no ser não vivo. É contradição o tempo todo, né? O tempo inteiro. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é que saúde também é usado, o nome saúde é usado para designar atos ou práticas que terminam se transformando em serviços. Então, você tem todo um campo que se chama da saúde, de prestação de serviços para lidar com a doença. E aí, a gente entra numa questão que é a saúde como valor, que é um dos capítulos do livro e que a gente vai deixar para explorar melhor. É ótimo, né? Saúde, explorar, né? As palavras não surgem à toa, né? No próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Não sai daí. A gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o livro O que é Saúde? Comigo no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Naomar de Almeida Filho e Dina Sresnia. A gente deixou no bloco anterior o gancho para a discussão da saúde como valor, né? Em termos, em tempos capitalistas, a saúde também é valorizada como valor de uso, valor de troca, valor de vida. E você estava falando dessa apreensão, desse conceito justamente para vender mais, né? Quando a gente pensa nesse sentido, como é que a gente pode tentar definir saúde? Sempre tentar, né? Resultado de uma prática como um serviço e a venda de um produto também. Então, se cria toda uma economia em torno de algo que as pessoas desejam. As economias são baseadas muito nessa busca dos sujeitos por coisas que eles não têm. Daí que a própria ideia de que todos temos saúde, ela não é mercadológica. Porque você precisa ter algo que você tem falta e que precisa para comprar, para adquirir. Se você for totalmente saudável, o que eu vou te vender, né? O que você vai me vender? Então, se cria na nossa cultura uma relação com o bem-estar de aquisição. O bem-estar pode ser adquirido. Então, tem toda uma discussão do que é ideal, do que é desejável, mas do que é maravilhoso, do que é perfeito. Então, a ideia de saúde, posso até dizer mais rigorosamente, a noção de saúde, corresponde a um estado que as pessoas supostamente têm que ter, mas também corresponde a algo que preenche esse estado. Então, você tem toda uma parafernália, nesse momento, de objetos que se destinam a isso que se chama saúde. Como você mencionou, é uma valorização constante, a construção constante de um simbolismo em relação a esse valor, que termina adquirindo, por todo esse caráter econômico, uma função monetária, em que você, se você pode comprar aquilo, você pode medir o valor, o custo monetário daquilo. Então, toda uma economia da saúde, até como uma certa ciência, se instala para medir quanto da sua vida é produção, é produto. E, para isso, você precisa ter saúde. Por isso que os estados modernos, eles se preocupam com sistemas de saúde, para que sua força de trabalho tenha o vigor, a vitalidade que a Lina falava, necessária para a produção. E a gente passa agora, por exemplo, uma coisa que tem falado, vem se falando muito sobre os determinantes sociais da saúde. Se falava antigamente, claro, mas agora se voltou a ter ênfase nessa questão. E você faz uma distinção entre duas palavrinhas, que é inequidade e iniquidade. E é interessante porque a equidade está na base do nosso sistema, a busca da equidade, na base do nosso sistema de saúde. Por que diferenciar inequidade e iniquidade na busca de compreender a questão da justiça social ligada à saúde? Essa talvez seja a questão mais complexa, relativa a essa questão já complexa da saúde. Se saúde é um direito, um direito de todos os seres humanos, um direito humano, ou se saúde é algo que as pessoas devem buscar ter a depender da sua capacidade de compra, inclusive. Um dos economistas mais celebrados atualmente, o Amartya Sen, ganhou o prêmio Nobel em 98, se não me engano, com estudos sobre essa questão da equidade em geral e dos sistemas econômicos como instrumentos históricos para produzir a igualdade entre as pessoas. E ele tem uma ideia que eu acho muito interessante. No livro, assinalo rapidamente, essa ideia de que não é o Estado resultante, mas sim a capacidade de alcançar aquele Estado. O Dina falou isso em uma intervenção anterior. E esse tema faz com que a gente tenha uma tendência a considerar o direito à saúde, que a Constituição brasileira determina, como dado em relação à compra dos serviços. Quer dizer, todos nós poderíamos ter a capacidade ou de comprar, ou de adquirir, ou de ascender ao serviço, porque a saúde será, então, mais um elemento dela, uma política pública para todos. E aí isso é contraditório com o modo como a nossa sociedade se organiza, que é pela desigualdade. Por que distinguir inequidade de iniquidade? É que algumas desigualdades, elas precisam ser tornadas vergonhosas para que a sociedade faça alguma coisa para superá-la. Se for apenas uma desigualdade, tem maneiras de mercado para superar certas desigualdades. Desigualdade perante o consumo, por exemplo. E a iniquidade, não. As pessoas precisam ter vergonha no Brasil de ter crianças morrendo por falta de acesso à assistência ou a cuidados. Ou ter pessoas que, em nossa sociedade, por não terem acesso a bens econômicos, não preenchem isso que, idealmente, a sociedade põe com essa plenitude da saúde. Só que, muitas vezes, o registro com que a sociedade trabalha não é esse. Porque aí passa a ser uma coisa de merecimento maior ou menor dos sujeitos. E não pelo fato de serem humanos terem acesso a tudo que a humanidade produziu para que eles tenham mais bem-estar. A justiça, você usa aqui a teoria da justiça, da igualdade, a saúde como justiça social. Caminham muito juntas, né? Especialmente quando a gente pensa em saúde coletiva. Aí deixa a questão mais complexa ainda, né? Se definir saúde já é complexo. Como é que todas essas discussões se inserem na questão da saúde coletiva? À luz de uma Constituição que determina isso. Que saúde é direito de todos. É possível a gente tentar entender como é que a saúde coletiva se apropria desse conceito? Bem, quando se fala em termos de saúde coletiva, aí a questão se coloca, talvez, não sei, dentro de um plano de uma outra definição, ou de uma outra demarcação, quer dizer, de uma das demarcações do que seja saúde. É mais voltada para a questão da interferência do Estado, a política pública, ou a compreensão de como as pessoas vivem em sociedade, e como essa sociedade produz ou não produz saúde ou problemas de saúde. Ou que tipo de dificuldades, ou que tipo de problemas, ou que doenças surgem, ou o que se favorece. Aí, isso sim, em termos coletivos. Aí, já não mais como uma definição da singularidade, do que é uma pessoa, um organismo, uma individualidade saudável, mas como que isso se posiciona, ou como isso é gerido em termos mais amplos. E aí, essa questão do valor, ela se coloca como um valor construído por uma sociedade, por uma época, o que é esse bem? E o que é o Estado, o que é direito? Que bem é esse que nós temos direito? O que nós vamos demandar acesso? Em que termos se coloca a questão do que é desigual ou não é desigual? O que se quer distribuir de uma maneira equitativa? Então, a questão se coloca nesses termos mais... Se você me permitir completar, a chave não está no princípio constitucional de que a saúde é direito de todos. Está no complemento disso. E dever do Estado. E dever do Estado politiza a questão. E aí, transforma isso que é um valor ideal, em algo que os sujeitos podem lutar coletivamente para ter acesso. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. A gente se vê no próximo programa. E aí, se vê no próximo programa.